Tá precisando atualizar o teu Mac, mas ele não é suportado, você não consegue mais atualizar, você tá nas versões antigas, mas você tá precisando colocar ou o Monty Ray ou até mesmo o Ventura, a última versão que tá saindo agora, e você não sabe como? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o passo a passo pra você conseguir fazer aí sozinho na tua casa, sem precisar de técnico e de ajuda de ninguém. É só seguir esse vídeo que você vai ser capaz. É isso aí galera, eu sou o Marcio Barpe aqui do canal AssistecTube e hoje eu tô trazendo pra você uma forma que você vai poder atualizar o seu Mac de forma rápida, prática e bem explicadinha. Assim você vai poder dar vida longa àquele teu velho companheiro de guerra, que trabalha com você o dia todo. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ser capaz de atualizar o teu Mac, ele só precisa ser 2009 pra frente. Você vai poder estar atualizando a máquina do seu namorado, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, quem sabe a máquina até do seu trabalho, e de quebra ainda você ainda vai estar podendo tirando onda, como eu aqui que vou te mostrar agora o Mac Mini de 2010 Core 2 Duo, funcionando perfeito o Monty Ray, o Macbook de 2014, que também tá funcionando perfeitinho com o Monty Ray. Isso, esse tutorial ele vai mostrar pra você fazer o passo a passo com o Monty Ray. Nada impede de você usar as mesmas ferramentas e usar ele no Ventura, a última versão que tá saindo aí, já tá quentinha, tá na boca do forno, tá na beta e tá funcionando bem. Mas como você deve usar esse computador pra trabalhar, pra estudar, pra jogar, eu não quero te mostrar como é que faz com o Ventura, porque ele ainda tá na versão beta. Então vamos fazer diretamente com o Monty Ray, que já tá de bom tamanho, né gente? Pô, você sair lá do Catalina, lá de uma versão antiga e cair diretamente no Monty Ray, essa versão top aqui. Mas antes de ir pra instalação, vou pedir pra você que já é inscrito. Vai ali, deixa aquele like maroto, porque é aquilo que aquece o nosso canal e cada dia mais faz o nosso canal crescer e toda semana tá trazendo conteúdo pra você. E você que não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, vai ali, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem aquele Mac, tá precisando. Isso é a Sistectube, é compartilhar informação de maneira clara e rápida. Vamos embora pro vídeo? Então galerinha, como eu prometi pra vocês, a gente tá aqui na nossa área virtual, esse aqui é o Mac Mini, deixa eu mostrar pra vocês, de 2010. Esse aqui é o Mac Mini de 2010, olha só pra vocês verem, ele é um Core 2 Duo, ele tá com 8 GB de memória, e nesse caso aqui nós estamos usando o High Sierra, ok? E o que nós vamos fazer com esse Mac Mini aqui, gente? Nós vamos instalar o sistema operativo, o penúltimo sistema operativo da Apple, que é o sistema operativo Monty Ray. Como nós vamos fazer isso e o que nós precisamos? E você ir na sua casa também com o seu Mac, tá? Primeiramente você vai precisar de um pen drive de no mínimo 14 GB, ok? Depois você vai precisar da imagem, do sistema operativo Monty Ray, esse aqui eu baixei diretamente do site da Apple, tá? E deixei aqui, olha só que ele tá dentro da cartela aplicação, aqui ó, aplicativos, tá? Ele tá aqui dentro, guardadinho, bonitinho, quando você baixa do site da Apple, ele fica aqui. Inclusive eu vou poder tá deixando pra vocês essa imagem limpinha do site da Apple aqui embaixo, pra facilitar pra vocês no link na descrição. Nós vamos precisar também de um programinha chamado esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso programa mágico. Esse aplicativo se chama OpenCore Patcher. É um aplicativo top, gente, que faz quase todo o trabalho sozinho. Nós temos duas maneiras de criar o pen drive. Primeiramente nós temos que criar o pen drive de instalação. Como eu já falei, você vai precisar de um pen drive, eu vou conectar o meu aqui agora. Ele já apareceu aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu pen drive. Primeiro eu vou precisar, eu gosto sempre, gente, de tá fazendo a formatação desse pen drive. Então eu vou ali em aplicativos, utilitários de disco, desculpa. Vou aqui em utilitários de disco. Aqui, gente, quando você for formatar usando o Mac seu, você sempre vem aqui na paixinha de mostrar todos os positivos. Você vai ver aqui, ó, esse aqui é um Realtec meu de 256 GB, tá vendo? É um HD, então eu vou usar ele pra fazer a instalação. Eu vou aqui, formatar ele. Posso colocar aqui como eu quiser a parte, mas eu gosto de botar padrão, assim, ó. Vou colocar aqui Mac. Faço formatação. Ok, não utilizarem. Gente, agora nós vamos usar o OpenCore Patcher, tá? Lembro a vocês que esse vídeo tá bem resumido, tá bem passo a passo, então você tem que prestar muita atenção. Não pule parte deles, dê pausa, olha, reveja, não salte parte, senão você não vai conseguir fazer esse aplicativo, tá? Então, galerinha, aqui é primeiramente o que nós temos que fazer, que nós temos que criar a mídia de instalação. Quando você abre o OpenCore Legacy Patcher, você clica aqui em cima, ele vai te dar a opção de você fazer o download diretamente da versão que você quer do site da Apple, ou usar uma imagem existente. Como eu já baixei a imagem direto do site da Apple, e vou estar deixando ali pra vocês na descrição, eu vou usar essa segunda opção aqui. Claro que você poderia, tendo conectado na internet, tendo internet rápida, baixar e fazer tudo. Nós vamos usar essa segunda opção aqui, ó. Olha só que ele já achou aqui essa versão do Stahl, MacOS Monterrey, porque ela tá dentro da nossa pastinha aqui, gente, ó, aplicativos, tá? Ali, ó. Porque ela tá aqui dentro. Então, ele já achou ela aqui pra gente, tá? Se você baixar, você tem que colocá-la aqui também. Então, vamos lá. A gente vai clicar nesse menu, nessa terceira opção, ele vai perguntar pra você qual o disco que você quer usar. Lembrando que tem que ser mais de 14 gigas, tá? No caso, eu tô usando um HD aqui, você pode estar usando um HD, um pendrive. Lembra você também, gente, não usar pendrive de baixa qualidade. Pendrive 2.0, pendrive, eu não vou falar marcas aqui, mas não use, porque o pendrive começa a copiar os arquivos e ele fica muito lento e dá muito erro. Eu pego muito erro por causa de pendrive quando vai fazer um Hackintosh, tá? Cliquei no HD, dou dois cliques. Agora aqui, ele vai pedir a tua password de usuário. E preste bem atenção aqui, gente, que, ó, ele sumiu o HD daqui e ele vai fazer esse processo todinho de instalação. O pendrive vai conectar e desconectar várias vezes, você vai ver aqui que ele vai te dar o que ele já copiou, mas você vai deixar e vai ficar quieto. Só vai deixar ele finalizar. Eu vou deixar aqui na tela agora pra vocês até finalizar. Eu quero cortar, quero fazer o mínimo de cortes possível. Então eu vou fazer um timelapse aqui pra você, tá? Então, galerinha, olha só, ele finalizou o processo aqui. Olha só pra vocês terem ideia. Ele tá avisando aqui pra gente que a mídia foi criada com sucesso. Vamos instalar o OpenCore dentro do disco que a gente acabou de fazer. Isso é muito importante, tá? Vamos instalar o OpenCore. Aqui ele tá baixando na internet toda a build. Ele já detectou, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que o nosso é o Mac Mini 4,1 e ele já baixou todas as informações que eu precisava aqui da internet. Agora ele baixou e a gente vai instalar dentro do disco que a gente acabou de criar. Aqui ele tá perguntando qual o disco que a gente quer instalar. Como a gente já viu, aqui dentro é um RTL, né? NMV. Vamos clicar. Ele vai pedir a password de usuário mais uma vez pra vocês. Olha só. Ele já instalou. Olha ali pra vocês verem, ó. OpenCore, tá, 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 a partição. Ele já criou a partição UFI, já montou, já abriu, já copiou tudo, transferência de dados. E agora eu vou dar um Ignore aqui pra gente fechar tudo e tá reinicializando. Eu vou copiar aqui pra dentro o nosso arquivinho do OpenCore. Esse aqui é o nosso pendrive, gente. Ele criou essa partição aqui, já criou o Monterrey, criou tudo. Agora eu vou reinicializar, gente. Reinicializa. Gente, quando ele reinicializar, você vai ter que estar apertando, se o teu teclado é o Windows, você vai ter que estar apertando a tecla Alt no teclado. Só ficar segurando a tecla Alt. Ele vir fora o menu de boot. Tô segurando a tecla Alt, olha o que vai acontecer. Você vai ter que prestar atenção em duas coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando você tá com o teu pendrive conectado, vai aparecer exatamente essa telinha aqui pra vocês. Tá vendo? O teu HD interno, a instalação do Monterrey e essa instalação aqui com coisinha azul. Vamos lá. Se você clicar aqui, olha só o que acontece, gente. Você não pode clicar aqui. Por quê? Ele vai carregar a instalação do sistema sem estar com o Legacy Patch instalado. Aqui tá o nosso HD com o Legacy Patch instalado. E aqui tá só a instalação. Se nós clicamos aqui no Legacy Patch, olha o que ele faz. Ele vai carregar e aqui dentro a gente vai poder ou dar boot pelo HD, que a gente tem interno, ou dar boot pela instalação do Monterrey aqui. Ele vai diblar a instalação. Olha só que legal, gente. Vamos dar um Enter. E olha agora o que tá acontecendo. Ele está carregando. Vamos esperar ele carregar aqui e eu vou voltar já já com você, tá bom? Então tá, gente. Olha só. A gente tá aqui. Você viu que ele carregou a instalação do sistema. E agora o que nós vamos fazer? Eu sempre aconselho vocês a formatar o HD quando você vai fazer uma atualização desse tipo. Você vai clicar aqui no utilitário de disco. Aqui é uma instalação normal, gente. Você vai clicar aqui e vai vir aqui em cima, mostrar todos os dispositivos. Você vai clicar aqui no teu HD, tá vendo aqui? Você vai vir aqui em cima e vai ter formatar aqui nessa segunda etapa, da direita pra esquerda. Pode botar aqui formatar normal. Ele vai apagar tudo que tem dentro do HD e vai criar as partições necessárias. E você tá rumo a ter o sistema operativo do teu Mac ajornado. Isso aí. Gente, você vai gostar muito disso. Porque funciona muito bem. Eu tô com o iMac de 2011 aqui e com esse Mac Mini rodando redondinho. Vocês vão se apaixonar. Aqui, vou dar um terminar. Fecho tudo. Depois eu venho aqui. Instalação padrão, gente. Eu vou fazer um time-lapse aqui pra vocês. Eu clico aqui na instalação. Dou um continuar. Ele vai fazer a leitura do que ele precisa aqui. O leto contrato, sim, você aceita. Aqui você vai escolher o disco que você vai instalar. No caso, esse aqui de 128 também, que eu tenho o Samsung. E agora, gente, a mágica vai acontecer. Aqui, se você olhar, ele vai passar todo esse tempo aqui. Vai reiniciar várias vezes. E depois ele vai voltar aqui, depois de mais ou menos meia horinha. Pra você não. Pra você vai ser um segundo. Mas pra gente aqui, a gente vai ter que esperar esse procedimento aqui acontecer, tá bom? Eu volto já já com você aqui pra mostrar o que aconteceu. Uma hora depois... Então, gente, aqui, como eu falei pra vocês, foi rapidinho. Mas pra gente, a gente esperou quase uma hora. Ele acabou de reinicializar aqui agora. E eu tô esperando ele carregar o sistema operacional. Vou tá deixando aqui na tela pra gente tá vendo o que vai acontecer, tá bom? Então, gente, depois de a gente esperar vários e vários tempos, várias e várias inicializações, ele resolveu aparecer aqui, tá? Olha só. Esse daqui é a instalação do nosso sistema operativo. Agora aqui eu vou fazer Enter rapidinho em tudo da instalação. Então, galera, olha só. Nós terminamos a instalação. Você pode ver aqui que o nosso Mac tá redondinho. Só que tá faltando ainda a gente instalar o Open Core dentro do HD e atualizar ele. Isso. Por quê? A gente ainda tá dependendo do boot pelo pendrive. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos abrir o Open Core aqui. Vocês vão ver ele. Tem que estar conectado na internet. Já vou lembrando você. Vou fechar aqui. Ele vai demorar um pouquinho. É normal. Agora, gente, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a build aqui de toda a parte do Open Core. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Quando você clica aqui, ele vai entrar na internet e vai baixar todas as atualizações que precisa pro teu HD. Mas a gente não vai instalar ela ainda no disco. Ok? Nós podemos vir aqui. Bom, o processo, gente, eu gosto de fazer dessa maneira. E sempre dá certo. Eu clico ali. Está o Open Core. Eu atualizei. Ele baixou tudo. Ele vai perguntar o disco que a gente quer instalar. No caso aqui, o disco principal. Lembra lá no começo que a gente instalou no pendrive? Agora a gente vai fazer o contrário. Nós vamos escolher o disco principal. Esse daqui. Vamos clicar na Wi-Fi. Note que ele vai te pedir a senha do administrador. Você vai dar. Ele vai estar instalando tudo. Você não vai reinicializar agora. Eu vou te mostrar por quê. Ignora. Volta ao menu. Pulo do gato aqui, galera. Pra você que é inscrito aqui no canal. Olha só. Você vai clicar em Settings. Essa opção aqui você vai desmarcar. Aqui dentro, gente, são configurações pra várias máquinas que você pode ter aí, tá? Aqui, se você olhar, tem todas as configurações. Ele detecta automático e te diz o que é melhor pra você. Essa opção aqui tava marcada. Você vai desmarcar ela. Por que você vai desmarcar? Pra ele já carregar a maçãzinha lá no começo pra você não aparecer o ícone do HD. Ok? Você vai vir aqui. Vai desmarcar isso. Vai voltar aqui. Depois você vai pedir pra ele instalar o patch aqui pra você. Você vai clicar aqui. Start patch. Yes. Aqui ele vai demorar um pouquinho. Vai te pedir a senha de administrador mais uma vez. Ele vai fechar os processos do Open Core aqui todos. E agora ele vai abrir o Open Core já dentro do teu HD e vai instalar tudo que ele precisa. Olha só. Esse processo pode demorar um pouquinho. Não se preocupe. Ele vai parecer até, de repente, aqui que vai começar a bugar. Vai ficar lento. Mas não se preocupa que ele tá trabalhando. Aqui os pacotes. Ele tá baixando tudo da internet. Bom, gente. Aí ele já terminou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar o nosso pendrivezinho aqui. Olha que ele vai sumir aqui na tela, ali no cantinho. Eu vou desconectar e nós vamos fazer o reboot pra ver se ele já funcionou. Olha lá. Vamos reinicializar esse nosso Mac. Pra ver se agora todas as nossas configurações deram certo. Vamos lá. Não vídeo. Agora se tudo deu certo. Primeiro, eu não sei. A mela tem que aparecer. Se a mela não aparecer, é só configurar. Não. Não apareceu. Eu vou ter que fazer configuração pra isso aqui não tá aparecendo na tela. A mela apareceu. É muito fácil. Vamos lá no Open Core dentro do nosso HD e vamos habilitar. Bom, gente. Ele já carregou aqui. Agora nós vamos habilitar a mela. A máquina tá funcionando perfeitamente. Vocês estão vendo. Vamos fazer ele aparecer aquela mela. Aqui dentro de aplicativos agora, nós vamos ver que nós temos o Open Core aqui dentro. Isso. Se tudo correu certo, nós temos o Open Core aqui dentro. Open Core, Open Core. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Open Core. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o Open Core nativo dentro do nosso HD agora. Vou dar dois cliques nele. Bom, clicamos, abrimos o Open Core. Agora nós vamos aqui em Settings. Como eu falei pra vocês, vamos desmarcar essa opção aqui. Porque ele, por algum motivo, ele não salvou. Depois que a gente faz isso, a gente volta ao menu. A gente vai aqui em Build Open Core. Faz uma leiturazinha. Instalta o disk. Agora ele tem que sair aquela mela, gente. Tem que ir direto pra mela. Selecionamos o nosso HD nativo. Wi-Fi. Ele tá salvando dentro da Wi-Fi. Passa o administrador. Vamos dar o Enter. Vamos reinicializar. Agora, ele tem que aparecer a mela. Tem que aparecer aquela maçã pra gente, gente. Não aquele ícone do HD. Mas sim, quando inicializar, já na telinha, nós temos que ver aquela maçã tão bela que é da Apple. Vamos lá, vamos esperar, vamos esperar. Ó, e bingo! Eu não falei pra vocês? Olha só. Agora ele não aparece mais e vai direto pra melinha. É, pra essa maçã. Essa maçã tão abençoada da Apple aí. Todo mundo gosta de ver. E, galera, eu queria falar pra vocês que é isso daí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe ali nos comentários. Você viu que é possível sim instalar no Mac antigo. Eu recomendo, recomendações. Mac, acima de 2000, abaixo de 2009, não é legal. 2009, 2010, eles funcionam, mas eles ficam um pouco lentos. Mas, acima disso, a máquina funciona redondo. Esse Mac Mini aqui tá funcionando redondinho, mas ele poderia estar melhor. Mas, é isso daí. A gente tá tentando sempre reaproveitar e sempre tá tirando o máximo dos nossos Apple. Se você ficou até o final do vídeo aí, deixa aquele like maroto. Se você tiver dúvidas, vai vendo o vídeo várias vezes ali. Se você quiser, deixa nos comentários. Tem muitos vídeos como esse aqui na playlist. Vou te convidar pra dar uma maratonada nos vídeos. E não se esqueça, a gente se vê aqui nos vídeos da nossa playlist. Tchau, tchau! Tchau!